Como lidar com a morte de paciente? Como que funciona isso? Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Angélica, sou técnica de enfermagem e eu ajudo você, técnico de enfermagem, um futuro técnico de enfermagem aí, né? A conhecer um pouquinho mais sobre as experiências na área da enfermagem, conhecer um pouco mais sobre essa área tão linda. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais diferente, eu vou contar um pouquinho da minha experiência aí, né? Porque muita gente me pergunta como lidar com a morte de paciente? Como que funciona isso? Algumas pessoas perguntam que é muito emotiva, será que vai conseguir trabalhar aí na área da saúde? E assim, cada pessoa aí tem uma reação diferente à perda de uma pessoa, independente se for o seu parente ou se não for, né? É um ser humano ali e é impossível você perder alguém e não sentir nada, é complicado. Porém, assim, como é que eu posso explicar pra vocês? A gente sempre vai ficar triste, a gente sempre vai sentir, mesmo que, como eu disse, não é alguém da sua família, mas é um ser humano. Então, se você tem um mínimo de empatia possível, né? É óbvio que vai ser triste, vai ser complicado, porque tem a família daquela pessoa, né? Como a gente fala, é o amor da vida de alguém. Pra mim, assim, quando é o vôzinho, paciente mais velho, dependendo da situação, às vezes ele tá ali, tá sofrendo no hospital, quando o paciente vai a óbito, você não sente tanto porque você sabia que ele tava sofrendo e que foi o melhor ali pra ele naquele momento. Você fica triste, sim, pela família, obviamente, mas pra gente, no caso, eu tô falando assim, da minha experiência, não que eu não sinto muito, né? Como eu disse pra vocês, mas parece que a gente se conforta um pouco mais rápido. Agora, quando é pacientes mais jovens, eu confesso pra vocês que eu fico um pouco mais abalada, porque é aquela coisa, né? Tem a vida toda pela frente e eu também já perdi uma pessoa que eu gostava muito. jovem, então a gente sabe como é isso, né? Então, acaba que abala um pouquinho mais a gente. Só que, conforme você vai começar a trabalhar na área da saúde, você vai perceber que aquilo é seu trabalho. Então, quando você começa a trabalhar, como você vai ver isso sempre, vai fazer parte da sua rotina, então, meio que você não se acostuma, sabe? Mas você vai aprendendo a lidar com isso, até mesmo, né? Pra não fazer mal pra você. E se você ficar triste, se tiver que chorar, não tem nada de errado com isso, se você for emotiva. É até bom, porque você mostra aí, né? Que você tem empatia com o próximo. Não fica preso a essas coisas, sabe? Deixa as coisas aí acontecendo. Vai chegar o momento e aí você vai ver como você vai se sentir. E, infelizmente, não tem nada pra gente fazer antes, pra se preparar. Cada um vai ter uma reação. Isso que eu tô falando, gente, é uma reação minha. Cada um vai agir aí de uma forma. Mas, como eu disse, é o nosso trabalho e, infelizmente, aí faz parte. Bom, esse foi um vídeo mais rápido. Foi só mesmo um bate-papo pra tirar dúvida de vocês. Eu espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma dica, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, ativar os sininhos das notificações pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. E é isso aí. Um beijo e até mais.